Olá, bom dia, internautas da Docton TV, que nos acompanham nas nossas redes sociais. Eu estou ao vivo aqui na sede da Docton, da Docton TV, para conversar com a Carla Patrícia, representante do projeto Sombra e Água Fresca. A Carla estava me contando que o projeto está celebrando 15 anos, agora em 2024, e eles vão unir essa celebração dos 15 anos com as festividades de Natal, promovendo vários eventos. Ela vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Bom dia, Débora, bom dia, internautas. Então, a gente está aqui hoje, nesse momento de celebração. São 15 anos do Sombra e Água Fresca, aqui em Caratinga, passou depressa. Num primeiro momento, ele veio enquanto um projeto da Igreja Metodista, e já há quatro anos a gente institucionalizou e montou-se a Associação Ebenezer de Ação Social, que é a instituição mantendedora, tanto administrativa quanto juridicamente, para o desenvolvimento das ações do projeto. E a gente está aí, trabalhando de segunda a sexta-feira, nos bairros Esperança e Aparecida. Hoje nós atendemos aproximadamente 100 crianças e adolescentes, e as famílias dessas crianças e adolescentes nesses bairros aí. As pessoas costumam rotular que são crianças em vulnerabilidade social. Eu falo que não, que são presentes de Deus na nossa vida, sabe? Que Deus deu para que a gente pudesse cuidar e plantar uma semente ali para que algo pudesse ser feito. Gente, bacana. Eu estava conversando com a Carla, às vezes a gente vê o projeto como só assistencialismo, mas não, ele tem um foco na educação. E as crianças têm atividades multidisciplinares no contraturno da escola. São muitas atividades, não é, Carla? É. A gente tem parceiros muito legais, e é preciso também trazer isso à tona, porque, além das nossas orientadoras, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, nós temos parceiros que nos permitem desenvolver. Por exemplo, a Casa Viva Meraqui é a nossa parceira, é a nossa grande parceira lá para as atividades de desenvolvimento culturais. Então, capoeira, teatro, dança de rua, desenho, ateliê criativo, é uma parceria que temos com eles. Além disso, nós temos diversas outras atividades que são, desde a educação cristã, porque trabalhamos com princípios cristãos, sem ter nenhum vínculo, tá, gente, de bandeira religiosa, não é isso, mas trabalhamos cidadania, respeito, todos esses valores éticos, morais, que as crianças têm que crescer com eles, e isso nós disciplina, é algo que a gente tem lá. Hoje, também, um parceiro novo que temos é a Doctum, a Doctum com os estagiários de psicologia, e essa semana eu achei bem bacana o trabalho deles, estava conversando com você, sobre trabalhar a identidade de cada criança, as belezas, reconhecimento de beleza de como eu sou, além dos voluntários sociais, que nós temos lá, né, no dia do cabelo maluco, por exemplo, as meninas, Vitória, Gislaine, Cabral, não, os nossos crianças têm que ter os mesmos cabelos malucos, e sai o polvo, o jardim, teia de aranha, cupcake, N coisas para que elas se sintam verdadeiramente incluídas. E, além disso, eu quero ressaltar que nós estamos trabalhando com um projeto de inclusão de crianças com necessidades especiais. Então, nós temos autistas, TDAHs, disléxicos, e aí todo um cuidado de um trabalho diferenciado, mas, sobretudo, mesmo de inclusão, de trazê-los para dentro do projeto, para realizar as atividades, como todas as outras crianças, claro, respeitando as diferenças de cada um, mas proporcionando as mesmas atividades para todo mundo, que tem sido muito legal. Gente, muito bacana a gente escutar a Carla contando, assim, que trabalho lindo que elas fazem nessas comunidades. E, sim, o projeto sempre contou com a sociedade, e agora, mais uma vez, a Carla está aqui para contar, porque ela vai fazer um jantar solidário para as famílias, agora, no mês de dezembro, e ela está aqui para convidar a sociedade para colaborar mais uma vez com o projeto Sombra e Água Fresca. Fala para a gente como é que vai funcionar, Carla. Esse mês de dezembro, nós vamos ter uma série de festividades, além de um festival de talentos bem bacana, que a gente vai levar para a comunidade, para as famílias, entender o que as crianças fazem durante todo o ano, essas ações que nós estamos falando, essas ações culturais, essas ações inclusivas. Nós teremos as cantatas de Natal, festa da família, e um jantar, que vai ser um jantar comemorativo desses 15 anos aqui, de atuação do Sombra e Água Fresca, em Caratim. E, para isso, o jantar vai ser realizado na Casa da Amizade. Quero externar a gratidão, apoio à Casa da Amizade, que cedeu o espaço para a gente, além das nossas cozinheiras voluntárias. Mas a gente tem uma série de ingredientes que a gente precisa arrecadar. Essa lista já está comigo, a cozinheira já passou. Então, eu queria pedir à sociedade que pudesse nos juntar a nós, para que nós pudéssemos fazer esse momento tão importante, que, como eu disse, são expectadas 300 pessoas, porque, como nós temos uma média de 100 assistidos, nós estamos contando, pelo menos, dois familiares de cada um, e trazer, fazer um Natal diferente para essas famílias. Eu disse que eu quero talher, eu quero ornamentação, a gente quer tudo bem organizadinho, para que eles realmente tenham uma ceia legal, que seja um momento muito festivo, e, para isso, a gente precisa, que a colaboração da comunidade, que é tão solícita a nós, com tudo que nós pedimos. Então, além de agradecer a participação durante todos esses 15 anos, porque o Sombra Agua Freitas certamente não existiria sem esses parceiros, sem a colaboração da comunidade como um todo, mas também para ajudar-nos nesse momento. E aí, eu deixo o meu telefonezinho aí, e se coloca que a gente transfere a lista, e lembrando que qualquer ajuda é muito boa. Ah, Carla, eu posso doar um quilo de farinha? Ótimo. Muito bem-vindo. Porque eu sei que essa doação também, ela vem com muito amor, com muito carinho, e é isso que a gente, quando a gente recebe isso, o que transfere para a frente é da mesma forma. Bacana. Então, as pessoas vão poder fazer contato direto com você. Gente, eu vou colocar no texto, para ficar mais fácil para vocês, o contato da Carla. Então, vamos ajudar o projeto Sombra Agafesca, que tanto ajuda a nossa sociedade a promover um jantar muito bacana para essas crianças e para essas famílias. Carla, parabéns pelo projeto, e vamos deixar as informações aí para poder ajudar. Obrigada. 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 Obrigado.